Olá, o meu nome é Francisco Freixo, fui um dos jovens cientistas de 2010 e desenvolvi o meu projeto no Grupo de Genética das Doenças, do IGC, onde estudei a imunidade à malária na população da Ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe. Atualmente estou em Barcelona, onde acabo de concluir o meu doutoramento e estou a explorar agora novas possibilidades no modelo de esclerose lateral amniotrófica e esta bolsa de investigação em si permitiu-me abrir novos horizontes, tanto num tema de investigação que nunca tinha trabalhado, como também em trabalho de campo, dado que parte do trabalho foi desenvolvido no Príncipe, em conjunto com colegas de laboratório que me ajudaram e com a população daí que nos acolheu e que foi fundamental para o sucesso do projeto. Quanto aos candidatos para as próximas bolsas, o único conselho que lhes posso dar é que se preparem o melhor possível para a entrevista e que quando estiverem a ser entrevistados que dêem o melhor deles e que deixem transparecer bastante o entusiasmo e a vontade de agarrar um destes projetos.